Nós sabemos que o espaço é um local infinito onde guarda diversos mistérios, né? Porém, algumas coisas bem malucas e bizarras já foram encontradas por lá. Como, por exemplo, um rosto em Marte e até mesmo unicórnios. Tá duvidando? Então já clica no like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, porque hoje nós veremos 9 coisas chocantes encontradas no espaço. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas peraí, antes de começarmos o vídeo, bora fazer um pequeno quiz aqui pra testar a inteligência de vocês. Responda aqui nos comentários pra você, qual foi o maior animal que já viveu nos oceanos? Polvo gigante, tubarão baleia ou megalodon? A resposta desse quiz estará no final do vídeo, hein? Agora bora começar a lista. Rum de framboesa O que você responderia se eu te dissesse que no meio do espaço há um rio gigante de rum com sabor de framboesa? Bom, o que parece fake news foi realmente encontrado por cientistas na enorme nuvem chamada Sagittarius B2. Ela é uma nuvem alguns milhões de vezes maior do que a massa do Sol e contém cerca de 10 bilhões de litros de álcool. Estamos falando de uma nuvem alcoólatra? Bom, pode até ser, não é mesmo? O fato é que esse verdadeiro bar espacial pode nos colocar ainda mais perto de encontrar vida fora da Terra. Não porque algum ET abriu uma garrafa de rum e esparramou ali no espaço, mas sim pelo fato do álcool ter se formado sozinho. Isso certamente indica a formação de vida espacial. É irado, né? Lupa A gravidade é uma das coisas mais complexas que existem no mundo. Sua força desvia a luz e cria verdadeiras ilusões. E isso quer dizer que o objeto que alguns astronautas estão olhando, eles podem na verdade não estar ali, mas sim em outro lugar. Parece estranho, né? Mas o que isso tem a ver com o tópico? Bom, a lupa é causada pelo efeito nomeado de lente gravitacional. E esse efeito está sendo responsável por algo que parece um verdadeiro xerox da vida real. Ele é capaz de fazer cópias e mais cópias de objetos no meio do espaço e sem dúvida te fazer de bobo na hora de, né, de soltar o prisioneiro, usar o banheiro, sabe como é, né? Se esse efeito chegasse na Terra, bom, seria difícil de andar, comer e, como eu falei, usar o banheiro até mesmo acertar a água ali na hora de fazer o xixi. Você tá ligado que eu sei o que eu tô falando, você tá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita em unicórnios? Bom, se considerarmos que ele é um animal místico, eu posso afirmar de pé junto que eles existem. Tá duvidando? Então pera aí. Isso porque existe uma nuvem chamada Nebulosa Trífida. E ela é basicamente composta de gás que emula a aparência de um luminoso, esplêndido, belíssimo unicórnio. E ele é completo, tem crina, focinho e chifre muito bem feitos, família. A explicação científica para o feito é que nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para algo sem forma e reconhecer traços já vistos ou imaginados antes. Como naquele momento que você, sei lá, olha pro céu e dá uma olhada lá e fala, poxa, olha, essa nuvem parece um cachorro ou um hambúrguer, comida, eu sempre penso em comida, né, mas fazer o quê? É esse o efeito que os cientistas dizem que nós temos. Já algumas pessoas acreditam sim se tratar de unicórnios e, né, vai entender. Cada um acredita no que quiser. Planeta Diamante Um pesquisador da Universidade de Vale, chamado Nikumadas Ruskais, que eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, ele afirmou que existe um planeta que contém uma superfície de puro grafite e diamante. Isso é, ao invés de ter a famosa água e granito que nós estamos acostumados de ver, né? O planeta teria sido descoberto em 2004 e, acreditem, família, ninguém revelou exatamente se a pesquisa tá correta ou tá errada. O fato é que diversos cientistas no mundo inteiro continuam estudando o planeta, já que, né, tem diamante valioso e, bom, é um mineral também muito caro aqui na Terra. Agora fica aquela dúvida, né? Será que eles estão atrás do planeta pra, sei lá, lapidar ele e trazer tudo pra cá? Né, vai saber. Vamos deixar esse negócio desenrolar e a gente faz um outro vídeo aqui falando sobre isso. Estrela Cadente Quando uma estrela cadente cruza o céu, nós costumamos observá-la e dizer que uma estrela está caindo, né? Mas, na realidade, não é bem assim que acontece. Mas sim que o que parece ser uma estrela, na verdade, é um simples meteorito. Porém, uma estrela nomeada de Mira decidiu romper essas estatísticas aí estrelísticas. E sim, ao invés de só brilhar até o último segundo da sua vida brilhosa, ela decidiu fazer uma saída triunfal pela galáxia. Acreditem, família, a uma incrível velocidade de 468 km por hora. Como já é de imaginar, ela caiu tão rápido que fez até uma cauda de cometa. Coisa mais linda deve ser, né? E bem, é claro que uma massa de 13 anos-luz de comprimento gera alguma coisa no espaço, não é mesmo? O material que Mira solta até hoje é o que criará mais estrelas e planetas em um futuro bem, bem distante. Muito distante mesmo, né? Mas é da hora. Força misteriosa Nas fronteiras do universo, há algo gigantesco e maciço que os cientistas identificam como uma espécie de força misteriosa. E inclusive carrega o delicado apelido de fluxo escuro. É, só pra deixar aquele medinho, né? Essa força não está ali apenas de enfeite, não. Ela está simplesmente fazendo, sabe o que? Aspirando partes do universo para si como um imenso aspirador de pó. Coisa legal de saber, né? Alguns cientistas acreditam que isso possa ser uma mega estrutura desconhecida, obviamente, né? Que está no espaço desde os primórdios do Big Bang. Ele estava lá, mas ninguém via. Já outros acreditam que na verdade se trata da ponta de um segundo universo que lentamente está aproximando do nosso. É assustador, né? Com certeza, eu também estou com medo aqui. Até porque se a gente parar pra pensar, daqui muitos e muitos anos, esses dois podem se chocar e adeus Terra. Ou o início de um outro Big Bang reseta a vida... Eu não sei, não vamos colocar RPG, jogos aqui no contexto. Mas pode acontecer alguma coisa estranha? Pode, com certeza. Mão de Deus Poeticamente chamada de mão de Deus, essa nebulosa é formada por restos de uma estrela que explodiu há muito tempo atrás. E acreditem, família, esse fenômeno é conhecido como um dos eventos cósmicos mais brilhantes do nosso universo. Podendo, inclusive, gerar novas estrelas até mesmo milhões de anos após o ocorrido. É coisa pra caramba, né? Essa formação que parece até uma mão gigante é tão brilhante por causa das partículas que interagem com os campos magnéticos. E vamos combinar, né? Além de um pouco assustadora, é bem bonita de se ver. Rosto em Marte Já falamos aqui sobre o poder do nosso cérebro em nos remeter coisas já vistas antes, né? Aquele negócio das nuvens e tudo mais. Porém, acreditem, família, em Marte foi formado o que parece ser o rosto de Gandhi, literalmente em uma crosta marciana. Porém, não para por aí, não. Mesmo Gandhi tendo aparecido nessa exploração espacial, em 1976, um satélite da NASA revelou pela primeira vez um rosto em alto relevo no planeta vermelho. Ou seja, o que poderia ser com incidência estava no mínimo bem esquisito, né? Já em 2010, uma imagem de alta resolução revelou que na verdade não era rosto coisa nenhuma. E sim umas colinas ali do planeta que estavam formando aquele negócio estranho. Mas vamos combinar, se Gandhi escolheu aquele planeta pra, né, se promover a autoimagem, por que não deixá-lo ali? Deixa o camarada, cara. Esquece pesquisar, esquece colonizar. Pra quê? Deixa Gandhi lá sozinho. Asteróide Caveira Você já ouviu falar do Asteróide Caveira que passou perto do planeta Terra no Halloween? Não? Pois saiba que ele voltará e poderá ser observado outra vez em novembro deste ano aqui. O pequeno asteroide que mostra semelhanças chocantes com um crânio humano estava a uma distância de aproximadamente 486 mil quilômetros daqui de nós, né, do ponto de vista humano. E isso é mais ou menos 1,3 vezes a distância da Lua com a Terra. Essa proximidade garantiu que o objeto se revelasse ainda mais iluminado aos nossos olhos. Mas, infelizmente, dessa vez aqui que ele vai aparecer, ele vai estar a uma distância de 105 vezes maior do que a outra. Infelizmente, mas calma, vai dar pra ver ele mesmo assim só não tão iluminado quanto a outra. Ou então, se preferirmos dar uma buscada em alguma forma de sobreviver bastante, né, para em 2088 vê-lo novamente passar na Terra. Só que, dessa vez, ele vai estar tão perto, apenas 20 vezes de distância da Lua com a Terra. Então, vai dar pra ver muito bem. Infelizmente, eu não vou estar vivo pra ver. É triste, é triste. Mas eu vou tentar ver esse ano só pra garantir que, pô, tem que ver, não é mesmo? Ah, se você respondeu o nosso quiz lá no início, aqui vai a resposta correta. O maior animal que já viveu nos oceanos, certamente, foi o Megalodon. Megalodon, ele chegava a medir 18 metros de comprimento, inclusive, se quiserem um vídeo especial dele aqui no canal, eu posso também apresentar pra vocês. Porém, comenta aqui embaixo, vídeo do Megalodon, pra eu saber quem quer. Não esqueça de clicar no like se você não clicou, se inscrever no canal se você não for inscrito e a gente se vê logo mais. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho